Salve, salve, rapaziada! Me chamo Felipe Gaspari, organizador da Batalha do Tank e hoje eu tô com o Momose Momose, Bobo Gabriela Bobo Gabriela Matias E esse vídeo vai ser uma gastação, tá ligado? Tamo na quarentena, espero que esteja geral bem E ó, esse vídeo aqui tá falando aquele aplicativo Tá botando as pessoas, mulher, geral, entrando a pilha, tá ligado? E agora, onde é mais, moze? Se os MCs do Tank, todos eles fossem mulheres? Você não é mais de novo? Nossa, você é uma palhaçada do caralho E é mesmo? Então vamos ver como vai ser, tá ligado? Sem mais de novo, mano Esse aqui ó, é um vídeo de zoeira Não levem pro coração Não levem, não levem Não levem Você quer ver quem primeiro? Porra, não sei, cara Quem primeiro, você quer ver? Sabe não? Quero ver... surpresa, surpresa Então, o primeiro MC é o nome do Samurai Olha como o Samurai seria Uma emo gótica Mais que eu ainda Olha, o Samurai me superou Mano, o Samurai não parece aquelas bibliotecárias Que fumam cigarrinhos compridos Não Não Parece aquelas meninas... sei lá Então, mano, essa aqui é a próxima Você vai rir, mano Você vai rir na hora da próxima Eu tô rir, já riu Já riu Eu quero sua opinião honesta E depois no final a gente vai escolher a melhor Nossa senhora, você sabe, né? No final a gente vai escolher a melhor e a pior, né? Já é Pior a versão Então, e o Xamã? Deixa eu ver Como o Xamã ficaria? Pô, ficou gata É, daqui o Xamã ficou gata Ficou gata Xamãzinho ficou Ficou plena Ficou gata E aí, gostou uma nota de uma DR aí pro Xamã? Pô, oito Oito Tá quase uma garota já Então, pra dar sequência Eu quero que você também dê suas notas, hein amor Vamos ver como a gente faz a situação Não, olha não Olha não Quem você quer ver agora? Sei lá, amor O Nego Drama O Nego Drama? Vou pular o Nego Drama O Nego Drama eu vi depois O Nego Drama eu já vi Eu vi as fotos O Nego Drama eu vi depois E o João Marcelo, vulgo Choicer Deixa eu ver Você acha que seria bom? Deixa eu ver Deixa eu ver Como você acha que seria? Porra, não faz ideia Depende, vou foto Caralho Porra, que gata Ficou muito gata, véi Não, ficou não Tá maluco Ficou assim, véi Ficou bonitona Você é louco E machucosa Gostei rabalinha aí Porra, estilosona E aí a nota Caso ele não vai concordar comigo E aí a nota A nota de 1 a 10 Minha nota, meu Minha nota É Pra Joyce Porra, pode Nome pra Joyce? Muito Joyce Que isso Isso Ó Esse aqui Mas é um cara Que tá bem batido É No funk também Mas no PK Deixa eu ver Quer ver como ficou PK? Aham Tá parecendo a Luisa Sonza A Luisa Sonza? Aham A Sonza Aham A PK achei bem ser graça Na real É Também achei Também achou? Aham Então agora vamos mudar sequência Não Eu ouvi depois Depois Calma Calma E agora tem o vulgo John MC Deixa eu ver Quer ver mesmo? Quero né Já tô aqui Ah Nem mudou muito mano É Nem mudou pô É Também É a mesma coisa É Feio igual Cheio pra caralho Cheio pra caralho Cabeçando pra caralho E agora o rival de batalha dele Tá ligado? Oroi 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 Eu quero ver E aí Parece uma sapatona que anda de skate Vagabundo doido Todo respeito em sapas Maneiro E aí anota pro Dolby Porra Dez Dez? Melhor que a Joyce Não Ah você deu nove pra Joyce Não Ah me confundi porra Então nove Não oito Dou oito pro Dolby Esse aqui é um cara que tu gosta Deixa eu ver Tu gosta É um famoso velho Tralha Tá ligado? Essa foi a única que eu vi Ficou igual aquelas tiazão na Tralha Tá ligado? Uma cigarra igual uma caipora Parece uma máquina caça-íquel E fala da caralho no rolê Parece uma máquina caça-íquel Parece Já ouço gritos Já ouço gritos Já ouço gritos Calma que o negócio piora Ó Essa aqui ó Essa aqui ó Vai ser uma surpresa pra você Mas eu julgo que é uma das melhores Tá É que luxe? É Parece aquelas minas de exatas Que faz exatas Exatas romanas Pra mim faz cada quatro Exatas Porque da minha cara de nerd Sei lá Se botar um óculos fica super nerdzinha Super nerd? E anota pro que luxe? Porra Sei lá Sete Sete Sete? Sete Eu não gostei muito Não gosto muito desse tipo de pessoa Esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui mano No grupo lá do Corona Amigos Então me baseia essa ideia Tá ligado? Eu posto várias Mano, essa aqui pra mim foi Ah, essa eu tinha visto também, amor Ah, você viu tudo então, né? Não, essa é Toqueiro E aí? Mano, ficou muito Porra Garotinha A Rihanna Ó, a Rihanna no Nordeste A Rihanna é só o maior saldo do que o pessoal falou A Rihanna Só faltou a tamanca Só faltou a tamanca, não ia ficar bela E aí, você acha que eu vou ficar como, amor? Eu? Porra, não sei Como você acha? Nunca viu? Nem imagina Parecido comigo, não? Então Ah, minha cara, amor E você ficou com o olho mais bonito que o meu ainda Ficou um pouco claro Morra de inveja Ai Não, morra de inveja seu cu Essa aqui é minha versão, tá ligado? Tô me zoando essa merda Será que parece? Parece Mas calma, calma que a situação só piora Aqui ó Igual o Brasil Só piora Só piora Quando você acha que o livro não pode chegar mais baixo Esse aqui é do Mano Fael E eu quero dizer a sua nota que você dá aqui ó Mano, ficou parecendo a Simone E Simone? Daquela dupla sertaneja Sério? Simara? Sei lá qual que é a cor, mas ficou muito idêntica E aí a notinha? Ficou gata Ficou linda Notinha da Fael Da Fael Porra, 10 também Gata Esse aqui ó A gente encontrou na live da 1kg ontem Você viu ele de cantinho ontem E agora quero ver Que essa mulher dele O que você acha? Mano, uma outra cura Uma outra cura Uma outra cura Porra, amor Já é na moral Tá zoada Tá uma gracial Estragando Foi uma gift Tu lembra do Mano Cris que a gente conheceu no show do Sidok? Você conheceu no show do Sidok? Sim E olha como o Cris ficaria Deixa eu ver Ah, ficou parecendo uma novinha de 13 anos Tem quantos anos? 27, 25, 24, sei lá Olha, ficou mais jovem Ó Programinha aqui E esse aqui ó, o Pelézinho Nossa, ficou muito diferente, nada a ver com o Pelé Tá bom ou tá bom, Pelé? Tá horrível, horrível Tem alguma nota? Porra 7 7 Eu tô sabazinha no fundo E o Fit? Então ficaria bom O Fit Do Fit eu ouvi também, deixa eu ver Nossa, mano Migo Fica homem Porque você ia ficar muito escroto, velho Pô, então você já viu tudo já, né amor? Já te contei tudo aqui já praticamente Ah, praticamente E essa aqui eu não te mostrei ainda não Vê o que você acha Porra Só é o MZ com cabelo grande Não mudou muita coisa Ó a cara de Rockstar É E aí amor Agora Vamos ver se faltou alguma aqui Mano Sinceramente Vocês são estranhos, hein gente? A gente é estranho Que puta que pariu Galerinha do Tank Que versão feminina Nossa, só estrago Só estrago Só estrago Então amor Agora vamos ouvir Edito Na tua opinião Chamei aqui por causa disso Opinião feminina E aí? Quem ficou melhor? Quem do Tank ficou a melhor? Porra, pode olhar de novo rapidão? Olha rapidão aqui Tira as suas dúvidas Tirando as dúvidas aqui Deixa eu ver se é boa Porra, mano Já tenho Tu já tem? Já Quem ficou a melhor pra você? A Joyce A Joyce? Joyce, com certeza Voto da Gabi Joyce Deixa eu ver Deixa eu ver agora A melhor de todas? É Qual o seu voto? Cara, eu to na dúvida To na dúvida Mas eu acho que a Rihanna do Nordeste A Rihanna de São Gonçalo Vogo Negro Drama Eu acho que Não concordo Não concorda? Não Você acha que é mais bonita? Não, claro que não Tá, então Tá bom Vou reavaliar Vou reavaliar Vou reavaliar aqui Vou reavaliar aqui então Vou dar Tudo bem Estou na dúvida agora Vamos lá Quem eu escolho? Mano, acho que eu tenho minha decisão já Tem Acho que o Xamã Xamã? Tá gata Tá gata Tá gata Tá alternativa E agora a hora mais esperada Quem foi a pior versão feminina Que ficou a mais triste A mais zoada do rolê 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 Foi Tem aqui um forte candidato na minha opinião É Tem um forte candidato Hum Porra, mano Acho que o pior foi o Bud Foi o doido pra você? Foi Por que? Tu achou mais Porque ela tá muito zoada, velho Parece um sapatão Parece 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 um saco de batata Então Ó Disputa aqui pra mim Tá difícil do pior Por que porra Orochi Vai sair de cima do muro Orochi Pelé Vai E olha a mesma cara Mas também Ainda é Mas eu vou confundar com você, amor Acho que o Bud Ficou a pior versão do dobro Ficou mais zoado, né? Ficou zoado pra caralho, né? É Rapaziada 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 Não levem pro coração Isso aqui é só uma zoeira Estamos na pandemia Só pra relaxar Trouxe Gabriela Matilde Pela primeira vez aqui no YouTube E aqui é um vídeo de castração Acho que, pô Mariu essa versão aqui do aplicativo Conseguimos hoje Muito foda, né? É, muito foda E como a gente conseguiu hoje Não tem nada pra fazer na quarentena 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 Não tem nada Só pra brincar no Instagram É E, pô A gente trouxe agora a versão feminina do MC do Tanque Nossa opinião de melhor e pior E eu quero que você deixe no comentário aqui de baixo Pra você qual foi a pior e a melhor versão Você viria aqui é só a zoeira Não levem pro coração que é pior E eu me despeço agora Me chamo Felipe Casparo com Gabriela Matilde E mais um vídeo do canal Batalha do Tanque Tamo junto e até a próxima TEM!